Esse restaurante aqui que a Bia trouxe a gente, eu tava alucinado pra vir conhecer, porque é uma vista, ó, meu Deus, olha essa vista, olha essa vista, olha essa vista, meu irmão, sem ter paz aí de casa, agora sim, essa é a Itália, que eu queria ver, sim, outra coisa muito maluca, tanto que a gente tá sendo recepcionado pelas pessoas, muito lindo, muito lindo, muita gratidão. Meu Deus, que seguidora linda, você é da onde, linda? Salvador, eu queria encontrar a Vanessa, tá morando aqui? Sim, eu segui o César, eu falei, nossa, eles estão em Firenze, eu queria encontrar eles, é a primeira vez que a gente tá na Itália, vamos ver se você vai lembrar. Sem olhar no passaporte. Qual esse aqui, qual o número, tipo, quantos países com esse a gente já visitou juntos? 20, 20? Quase, 19. 19, não tem. É. A gente junto. A gente junto. É. Diga aí. É muito. É muitos países. Agora é isso. Entendeu? Entrou por muitos livretes. Eu tô, eu tô apaixonado por esse lugar também. Eu não fazia ideia, não. Diga aí. Diga aí. Começou no castelo e veio... Mas foi massa, até o castelo, velho. É a mesa que eles reservaram aqui pra gente. Vamos pimbar hoje. Hoje a gente tá feliz. Vocês estão perguntando pela Deolanda. A bichinha capotou de sono. E eu tava conversando com o Lucas. Uma das coisas que a gente gosta nela é que ela é uma amiga... Sabe aquelas amigas que tem em cima a qual... Ela dá o espaço pra gente como casal, sabe? E tipo, ela... O último que você pega ela no quarto da gente é porque a gente chama. Mas ela... Ela não incomoda. É uma presença que não nos incomoda. Sabe? Por isso que eu tô elogiando tanto ela assim. Porque é a verdade, sabe, velho? Eu quero que as pessoas conheçam muito... Não ganham nada pra isso. Quem achar que tipo... Ai, sei o que. Fica bajurando. Bajurando de quê? Eu não preciso, gente. Desculpa. De verdade, eu não preciso bajurar ninguém. Vocês mais que ninguém vê o quanto de coisas eu sou convidado e não vou. O quanto de... Não, eu gostei. Pronto. E quando eu gosto, eu fico uma... Luísa, como é a história dele? Que ele começou a assistir teus histórias pra aprender português. E aí, aprendeu alguma coisa? Ele dava risada. Ele dava risada. Um pouco? Um pouquinho? Um pouquinho. Muito bem. Me ensina italiano que eu tô ensinando português. Vai. Ih, vai levar umas 15 horas aí. Deixe pra lá. Deixe pra outra viagem. E vocês, casal? Vocês são da onde, hein? Eu sou de Niel. Você de Niel. Aí, vocês moram aqui há quanto tempo? 15 anos. 15 anos? 16 anos. Menino, porque muita gente que mora aqui, sabia? É bom mesmo. Eu vim com a minha mãe, ele vim com a mãe dele. E nos conhecemos aqui. É bom, é bom. Ainda voltam pro Brasil? De férias. Sempre de férias. E pra morar? Não. Complicado, gente. Mas, olha, prazer em conhecer vocês, viu? De verdade, viu? Um beijo. Se cuidem. Vocês também são maravilhosos. Vocês também são. Vocês são lindos. Casal bonito da porra. Eu amei. E aí? Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei.